Fio Zane da Círculo nas cores lilás e roxo com agulha para crochê 1,75 mm. Vamos fazer o nozinho inicial, ajustar bem, 4 correntinhas. Com 4 correntinhas, vamos fechar com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio, vamos introduzir na primeira correntinha, laçar o fio e puxar, passar pela correntinha e pela laçadinha da agulha. Formamos um anelzinho, vamos trabalhar dentro dele. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes, altura do ponto alto. Laçar o fio, introduzir dentro do anelzinho e fazer o segundo ponto alto. Laçar o fio, introduzir dentro do anelzinho, terceiro ponto alto. Laçar o fio, introduzir dentro do anelzinho, quarto ponto alto. Vamos fazer dentro deste anelzinho, um total de 10 pontos altos, contando com as 3 primeiras correntes que fizemos para iniciar. Com 10 pontos altos, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo, sem laçar o fio, nas 3 primeiras correntes, de baixo para cima, vamos introduzir na terceira correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Segunda carreira, 1, 2, 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir no mesmo lugar e fazer o segundo ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto alto da frente e fazer um ponto alto. Laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, segundo ponto alto. Laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, outro ponto alto. Vamos fazer nesta carreira, 2 pontos altos dentro de cada ponto alto da carreira anterior, totalizando 20 pontos altos. Com 20 pontos altos, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo, sem laçar o fio, nas 3 primeiras correntes iniciais, de baixo para cima, vamos introduzir na terceira correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Próxima carreira, 3 correntinha, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir no ponto da frente e fazer um ponto alto. Laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, outro ponto alto. Este é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos laçar o fio, introduzir no ponto da frente, fazer um ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, fazer um ponto alto, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, outro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, um ponto alto apenas. Laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente, fazemos um ponto alto, laçamos o fio, fazemos um ponto alto no mesmo lugar. Vamos trabalhar desse jeito até o final da carreira. Com um total de 30 pontos altos, vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, nas 3 primeiras correntes que fizemos para iniciar, vamos introduzir na terceira correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Próxima carreira, 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir no ponto alto da frente, um ponto alto apenas. Vamos laçar o fio, introduzir no ponto alto da frente, fazer um ponto alto, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, outro ponto alto. Este é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos laçar o fio, introduzir no ponto da frente, fazer um ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, fazer um ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, fazer um ponto alto, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar. Outro ponto alto, vamos trabalhar desse jeito, em volta de toda a carreira. Terminamos a carreira com 40 pontos. Antes de fecharmos a carreira, vamos laçar o fio, introduzir novamente no último ponto da carreira anterior, e fazer mais um ponto alto. Ficamos com um total de 41 pontos altos. Sem laçar o fio, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Nas três primeiras correntes do início, de baixo para cima, vamos introduzir na terceira correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Vamos laçar o nosso fio, puxar e cortar aqui o nosso fio. Vamos arrematar este fio do final e o fio do início, e fica assim pronta a base que irá receber as nossas pétalas. E vamos dar início às pétalas. Vamos fazer o nozinho inicial, ajustar bem, 15 correntinhas. 15 correntinhas é a base para a nossa pétala. Vamos fazer uma correntinha, sem laçar o fio, introduzir na primeira correntinha, na correntinha da frente, e fazer um ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzir na próxima correntinha, e fazer um ponto baixo. Vamos laçar o fio, introduzir na correntinha da frente, meio ponto alto. Laçar o fio, introduzir na correntinha da frente, meio ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos na correntinha da frente, primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos na correntinha da frente, segundo ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos na correntinha da frente, terceiro ponto alto. Vamos fazer nesta sequência, um grupinho com sete pontos altos. Com sete pontos altos, observa que nós temos quatro correntinhas da frente. Vamos trabalhar do mesmo jeito que trabalhamos aqui no início. Vamos laçar o fio, introduzir na correntinha da frente, meio ponto alto. Laçar o fio, introduzir na correntinha da frente, meio ponto alto. Sem laçar o fio, introduzir na correntinha da frente, um ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzir na correntinha da frente, outro ponto baixo. Terminamos a carreira, e o que nós fizemos aqui, vamos repetir na parte de baixo, exatamente igual. Antes de iniciar a parte de baixo, vamos fazer um aumento. Sem laçar o fio, vamos introduzir no mesmo lugar do último ponto baixo, e fazer mais um ponto baixo. Vamos virar, pra voltar trabalhando deste lado. Sem laçar o fio, introduzimos ainda, no mesmo lugar, um ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzimos na correntinha da frente, um ponto baixo. Laçamos o fio, introduzimos na correntinha da frente, meio ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos na correntinha da frente, meio ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos na correntinha da frente, segundo ponto alto. Vamos repetir aqui, o grupinho, com sete pontos altos. Com sete pontos altos, vamos laçar o fio, introduzimos na correntinha da frente, meio ponto alto. Laçar o fio, introduzimos na correntinha da frente, meio ponto alto. Sem laçar o fio, introduzimos na correntinha da frente, um ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzimos na correntinha da frente, um ponto baixo. Vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, naquela primeira correntinha do início. Laçamos o fio, passamos uma laçada dentro da outra. Terminamos a primeira carreira e vamos iniciar a próxima carreira. Vamos fazer uma correntinha, a próxima carreira é uma cópia da carreira que nós fizemos. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzir no ponto baixo da frente e fazer um ponto baixo. Laçamos o fio, introduzimos no ponto baixo. meio ponto alto, meio ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, meio ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir no ponto da frente e fazer o primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, segundo ponto alto. Vamos repetir aqui, vamos repetir aqui, vamos repetir aqui, o grupinho com sete pontos altos. Com sete pontos altos, vamos laçar o fio, introduzir no ponto da frente, meio ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, meio ponto alto. Sem laçar o fio, introduzimos no ponto da frente, um ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzimos no ponto da frente, um ponto baixo. Lembra daquele pontinho que fizemos para virar, para trabalhar no outro lado, o pontinho do aumento. Vamos fazer dentro dele, três pontos baixos. Sem laçar o fio, introduzimos no ponto baixo, um ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzimos no mesmo lugar, segundo ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzimos no mesmo lugar, terceiro ponto baixo. São três pontos de aumento nesta carreira. Sem laçar o fio, vamos introduzir no ponto da frente, um ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzimos no ponto da frente, um ponto baixo. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, meio ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, segundo ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, terceiro ponto alto. Laçamos o fio, no ponto da frente, quarto ponto alto. Laçamos o fio, no ponto da frente, quinto ponto alto. Laçamos o fio, no ponto da frente, sétimo ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzimos no ponto da frente, meio ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, meio ponto alto. Sem laçar o fio, vamos introduzir no ponto da frente, um ponto baixo. Sem laçar o fio, vamos introduzir no ponto da frente, um ponto baixo. Sem laçar o fio, vamos introduzir na correntinha de início, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Terminamos a carreira. Vamos fazer uma correntinha, sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixo. Introduzir no ponto da frente, um ponto baixo. Introduzir no ponto da frente, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo, dentro de cada ponto da carreira anterior, até chegarmos aqui nos aumentos da pontinha. Chegamos nos três pontinhos do aumento e vamos aumentar nesta carreira também. Sem laçar o fio, introduzimos no primeiro pontinho, fazemos um ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzimos no mesmo lugar, outro ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzimos no pontinho da frente, um ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzimos no mesmo lugar, outro ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzimos no pontinho da frente um ponto baixo, sem laçar o fio, introduzimos no mesmo lugar outro ponto baixo. Na carreira anterior, tínhamos três pontos de aumento. Nesta carreira, seis pontos. E vamos continuar. Sem laçar o fio, vamos introduzir no pontinho da frente e fazer um ponto baixo. No pontinho da frente, outro ponto baixo. No pontinho da frente, outro ponto baixo. Vamos fazer novamente, um ponto baixo dentro de cada ponto da carreira anterior, até chegarmos aqui no final da carreira. Chegamos no final da carreira, sem laçar o fio, vamos introduzir nesta correntinha do início, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Laçamos o fio, puxamos e vamos cortar aqui o nosso fio. Vamos arrematar o fio do início e o fim e o fio do final. E fica assim a nossa primeira pétala. Em seguida, vamos fazer novamente uma segunda pétala igual a essa e voltamos juntas para fazer a emenda aqui no arremate. Tchau. 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 Tchau.